Salve, salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E se você não é inscrito, já se inscreve porque hoje o vídeo tá sensacional Beleza? Hoje eu vou passar algumas instruções pra vocês aí De três suplementos, mano, três suplementos Que você não pode deixar de tomar e não pode deixar, mano De, mano, tomar, velho Não, não é só tomar, velho, é de deixar na sua vida, beleza? Porque, mano, às vezes você fica inventando moda Fica, mano, um monte de coisa e é isso Guial com salchicha E aí você toma o que os outros falam E aí você é isso, aí você é aquilo E você gasta o maior dinheiro e tá perdendo o seu tempo, beleza? Porque você não precisa tomar tudo Abraçar tudo Porque, mano, não vai dar resultado, mano O que que dá resultado é constância, beleza? É todos os dias um pouquinho No suplemento certo, no treino certo No descanso certo E eu tenho certeza que vai dar muito resultado aí no seu shape, beleza? Então, os três primeiros... Ô, que exercício, mano? Os três primeiros suplementos que você não pode deixar de tomar nunca São BCAA, creatina e whey protein Três, mano, três Três muito básicos, mano Três, um, dois, três Três básicos, mano Por que que você fica querendo aí tomar um monte de coisa, velho? Tomar um monte de coisa Quer tomar uns bagulho aqui na veia Aí quer comer um monte de coisa Aí quer tomar um monte de coisa Aí quer ficar três horas na academia Mano, você é profissional, velho? Hã? Você é profissional? Você ganha dinheiro com isso? Então por que que você quer ficar se matando, velho? Vai com calma Vai com calma Constância Um pouco de cada vez E aí você vai conseguir chegar no seu resultado, beleza? Bom O BCAA Ó, o BCAA Beleza? Eu tenho o BCAA em cápsula Mas Desculpa Se você preferir aí BCAA em dosador BCAA BCAA Ops BCAA BCAA aí que vem no saquinho aí Você só dosa e coloca o scoop E já mete lá no whey Ou na água Ou no suco Não tem problema nenhum, beleza? Desde que você saiba o que que tem lá, né, mano? Bom Eu vou falar as minhas dosagens pra você E aí você tira como base pra você, beleza? Então é muito simples, tá? Mas Lembrando, mano Se você já tem de dois a três anos Você pode já tomar isso aqui Se você não tem Começa tomando uma dosagem menor Pro seu corpo aí Se readaptando, né? Pra ele começar A trazer os resultados pra você E tal E depois você vai aumentando a dosagem Porque o meu treino é de alta intensidade É um treino mais, digamos, volumoso Então você não precisa Mano, simplesmente ir lá Porque assim Quanto mais a dosagem Alta, mais caro é Então você não precisa disso, beleza? Você que tá começando agora Manda 40 minutos de treino Tranquilo Adaptação Tá pegando movimento agora Então você não precisa ir Já sai gastando tudo, mano Porque lembrando, né, mano? Não é só suplemento É alimentação também Beleza? É todo um conjunto Pra você manter aí Uma massa muscular Tá pensando aqui o quê? É só tomar suplemento Veneno e pronto Mas Mas Tem um jeito, né? Lógico Mas Eu não vou ensinar esse jeito Pra vocês Porque eu quero ver vocês Natural, beleza? Bom As minhas dosagens do BCAA É o seguinte Tá? É o seguinte Deixa eu ver aqui O que tem no meu BCAA Porque eu nem lembro também Então no BCAA tem Isoleucina 500mg Beleza? Valina 750mg E L-leucina De 500mg Mais Vitamina B6 1.3mg Beleza? Então Sempre A valina Tem que ser maior Do que as outras duas Beleza? A valina tem que ser maior Do que as outras duas Se você quiser mandar 250mg de leucina Tá beleza? Se você mandar Metade também De valina Tá beleza? Se você também quiser mandar L-leucina 200mg a 100mg Também tá beleza, tá? Tá ok Desde que você manda BCAA Porque o que acontece? Quando o seu corpo lá Você der Bater nele Bater nele Calma Calma Quando você bater nele O que que vai acontecer? É na hora que você manda o BCAA Porque ele vai ajudar A reconstruir Olha a malemolência Reconstruir Mais rápido Tá? Então logicamente Que aí você vai ganhar Mais massa muscular Tá? E E Descanso Tá mano? Descanso Treinar hoje Você descansa Treinar amanhã E você descansa Tá? Tudo um progresso Bem ó Namorosinho Bom Sem mais delongas O segundo O segundo Que não pode faltar pra você Eu tô falando o 3 Mas depois no final Eu vou falar a ordem pra vocês Pra você não sair tomando tudo errado Tá? Bom O segundo É o que? A proteína Mano O E-proteína Vê Você vai fazer tudo aí Vai estourar tudo Vai Sai assim ó Como que os caras Os caras treinam Os caras são assim Eu tô muito forte Ó Eu tô muito forte Então O segundo O segundo que você não pode faltar Aí é o que? A proteína É o E-protein Beleza? O E-protein Nada mais Nada mais Que a proteína A proteína E a proteína Ah não vou ficar explicando Muita coisa pra vocês não Né véi Porque Ah Blá 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 Bom Se você não tiver dinheiro Pra gastar No E-protein Tá? Tem isolado Tem industrializado Tem vários tipos aí Aquele que é A concentração de carbo é maior De proteína é maior Logicamente Tem que ser proteína maior E o carboidrato Bem menor Tá? Que é a proteína Que a gente tá precisando No momento Tá? Claro Se você não tiver a proteína O que que você faz? Mano Pede Caramba Tive a impressão Que tinha alguém ali Bom Aí você O que que você faz? Você pega uns 4 ovinhos Deixa na marmitola lá Quando você treinar Vai lá no banheiro Ó Come os ovinhos Tô falando pra quem não tem grana Tá? Se você não tiver Eu? Deixa eu ver Mano Eu acho que eu faço Um aninho Quando eu tomo whey Faço um ano Ó Quando eu comecei Há 7 anos atrás Cara Eu fiquei 3 anos Tomando whey Eu gastei dinheiro Pra cacete Eu tomava whey protein Tomava glutamina Tomava BCA Tribos terrestres Creatina Whey protein Termogênico E Outro bagulho Eu esqueci o nome lá É Ah mano É Complexo Mano Olha o tanto de coisa Que eu tomava Viado Mano No mínimo Eu gastava uns 800 pau No mínimo Só de suplemento Fora alimentação Tá? Que você tem que comer Querido No mínimo Seis vezes por dia Não vem que esse bagulho De três vezes De duas De um e meia Não É No mínimo Mais seis vezes E aí você quiser Lá Você vai lá E pesquisa E você vê que é Beleza? Bom Então a segunda Que você não pode Deixar de tomar É Whey protein Tá? A terceira Mano Que eu indico Vocês muito A tomar Muito Muito Mesmo Que não vai fazer Mal A você Nem nada Não vai Sobrecarregar Os rins O pâncreas Não sei o que Não Mentira Tudo sobrecarrega Beceira também Sobrecarrega E você nem sabe Bom Mas o que eu indico Vocês a tomar Aí é A creatina Mano As propriedades Da creatina Que te dá Além de força Sustentação Fadiga É Ah Tem outros aí Mano Agora eu não lembro Todos Mas esses três São o que a gente Precisa Na hora Do nosso treino Porque Tem horas que você Tá pegando uma carga E você começa A fazer o que? Parece que tá com mal de patos Mal de patos Eu falei de patos Não Mas eu não vou cortar Isso aqui não Eu não vou cortar não Tá Mas você fica tremendo Assim Né Aí você vai fazer assim Você não consegue Bom A creatina Mano Isso A creatina Vai te ajudando Vai ser sua parceira Vai ser sua parceira O que vai acontecer Você vai conseguir Mandar aqui Você vai conseguir Quando você tá Mandando supino Você fica assim Ai meu Deus Será que eu vou conseguir E aí quando você tá Com a creatina Você faz o que? Ai consegui Mentira Não é assim Mas ela te ajuda Assim E dá um percentual De uns 15 Uns 15 Na sua força Vai te ajudar Bastante Então Três Que você não pode faltar Três BCAA Reconstrutor A proteína Que vai te ajudar No ganho De massa muscular Vai encher sua musculatura Você não vai com aquele E o terceiro Também Vai te ajudar A creatina Além de ela te dar força Ela também te dá Um volume muscular Mas não é aquilo Que você tá pensando Às vezes pode estar ligado A retenção muscular Então você tem que tomar cuidado É que você tem que beber Bastante água Beleza? Então Esses três São fundamentais É pra você Você não precisa Sair tomando tudo E a porra toda Não Você não precisa É esses três Fundamentais Se você tiver Pouca grana Toma esses três Tranquilo Se você tiver mais Passa no Nutri Vai no No hospital Pede lá Uma revisão De como você tá E aí você começa A fazer as coisas Beleza? Mas não parte Mano Pro bagulho Não parte Porque isso pode Agravar muito A sua saúde Beleza? Tem um vídeo Específico aqui no canal Que vai te ajudar Bastante aí Nas suas dúvidas Tá? Bom Eu acho que eu te ajudei Eu acho que Você tava gastando dinheiro Pra cacete Não tava dando Nem resultado Tá? Tava nem dando resultado Ah Pera aí Agora que eu lembrei Bom As seguintes questões É o que? Primeiro Você pode mandar A creatina Certo? Antes do treino Manda a creatina Depois do treino Depois do treino Você manda o BCAA E o Whey Protein Tá? E lembrando Você mandou o Whey Protein Quando você chegar na sua casa Você vai ter que comer também Tá? O Whey Protein É nada menos Pra você segurar Aqui naquele intervalo De 40 minutos Até você chegar na sua casa E mandar a refeição Tá? Lembrando Não é pra você Tomar o Whey Protein E não comer Só se você tiver Numa estratégia aí Com o seu coach E tal Aí sim Mas cara Se você não sabe Como que é Não deixa de comer Tá? É muito essencial E lembrando Seis refeições Tá? É seis refeições Nada não vem com Duas Uma bolachinha Três pão E uma banana Não Lógico né? Se você tiver uma estratégia Você vai mandar uma fruta aí Em vez de você não comer nada Manda uma fruta né Zé? Ah Ah Se liga né? Mas espero que você tenha gostado desse vídeo Já peço que você se inscreva Compartilhe Ative as notificações Se você gostou Deixe seu comentário aqui no vídeo Tenho certeza que Vai agregar muito na sua vida Tá? Foi um vídeo Especificamente pra você Feito com muito carinho Tá? Bom É... Acho que é só isso né? Tamo junto Fica com Deus E um abraço E aí